Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje estamos aqui com o Tássio, fundador da Cacau Digital. Tudo bom, Tássio? Satisfação, meu irmão. Tudo ótimo. Tudo certo. Então, Tássio, fala pra gente um pouco a respeito do projeto, o que é, como funciona e que tipo de solução ele veio trazer ao mercado. Legal. Tecnicamente é um utility token desenvolvido na Binance Smart Chain, mas tem a proposta de ser um community token. Nós estamos atingindo a comunidade de Itacaré, no sul da Bahia, inicialmente, e queremos expandir isso para todo o Brasil, Pará, inclusive África também. Todos os lugares onde existe produção de cacau. O cacau é uma matéria-prima extremamente valorizada, que produz o chocolate, mas somente 7% de toda a riqueza da cadeia do chocolate fica para o produtor. A ideia do Cacau Digital é que parte desse lucro seja distribuído novamente para a agricultura familiar, para aqueles que produzem o cacau efetivamente e que haja uma distribuição mais justa de riqueza. Certo. E hoje o token é lastreado no cacau. Como que funciona essa proporção? O token é lastreado em amêndoa de cacau e, inicialmente, ele está indexado ao preço do cacau na Bolsa de Nova York. Existe o índice CC1 e ele está hoje indexado ao índice CC1 e lastreado em amêndoa de cacau. Os nossos lastreadores são os mineradores do cacau, fazendo essa conversão, porque são aqueles que produzem cacau, que entregam as suas amêndoas, e eles recebem em troca a moeda como um pagamento pela entrega das suas amêndoas. Certo. Mas você falou, inicialmente, depois que isso for listado em uma corretora, principalmente uma corretora a nível mundial, provavelmente, aliás, não tem como mais... Não tem como mais manter o preço. Fazer o lastro. E daí é o mercado que vai andar. O lastro vai continuar. Eu não tenho como garantir preço. Por quê? Nós só emitimos cacau à medida que nós recebemos produção de cacau. Mas nós não recebemos qualquer cacau. Nós certificamos que esse cacau não produz trabalho escravo ou análogo escravo e de que ele é um cacau que tem um mecanismo de produção limpa. E esse cacau vai para a indústria, ele vai ser processado, transformado em matéria final, como chocolate, como nibs, e esse lucro é devolvido novamente à cadeia, tanto para quem comprou amêndoa, tanto para quem produziu amêndoa, quanto para a indústria que produziu, quanto para quem produziu no programa de afiliado do marketing, que fez a venda de todo esse processo. Esse é o chamado sustentável? Selo sustentável ou não? Sim. Nós trabalhamos muito no protocolo ESG. Nós acreditamos na sustentabilidade ambiental, empresarial e social. E a Cacau de Itália trabalha nessas três áreas. É importante frisar que a produção de cacau acontece dentro das florestas, no sistema de cabruca. E esse sistema de cabruca, ele naturalmente protege a Mata Atlântica, no caso da Bahia, e também a Floresta Amazônica, no caso do Pará. Então, não somente uma produção limpa, mas uma promoção que promove a construção e reflorestamento de corredores ecológicos. Certo. E você acredita na oportunidade de lucro para uma pessoa que rolda? O que firmaria esse tipo de intenção para um cara que, muitas vezes, ele não está voltado necessariamente para o mercado em si? Mas ele é um cara que quer pôr dinheiro e quer ver o seu capital sendo multiplicado. Nós acreditamos que todo o aspecto social e toda a percepção de valor agregado vai gerar uma valorização desse token. Porque a partir do momento que eu produzo chocolate, eu tenho margem de lucro, e que esse lucro é distribuído 100% de volta na cadeia, eu vou começar a ter muito mais lastro do que eu tinha antes. E com o aumento do lastro e a manutenção da quantidade dos tokens, isso vai gerar uma valorização natural da moeda. Além disso, nós estamos lançando a Chocolate Digital. A Chocolate Digital é uma fábrica online, onde você pode criar a sua própria marca de caca de chocolate, ou você pode investir na marca de chocolate de outra pessoa. E a moeda que circula dentro desse ecossistema é o cacau digital. Por isso que nós dizemos que o cacau digital é um utility token com características de um community token. Então, na Chocolate Digital, você pode criar a sua própria marca de chocolate, ou você pode investir em uma marca de chocolate que fez muito sentido dentro de um marketplace. Nisso, nós vamos incluir conceitos de metaverso e conceitos de NFT, porque isso vai ser uma plataforma gamificada, onde você vai ter uma planta digital de uma fábrica de chocolate para você produzir o seu próprio chocolate, sua própria marca. É, metaverso é algo que realmente está muito em alta nesse momento, principalmente com o anúncio do Facebook, que até trocou o seu próprio nome para meta, que é uma total referência. Mas, do seu ponto de vista, existe uma projeção nesse momento para o mercado de cacau especificamente? Excelente. É que eu realmente não entendo da parte da produção da semente. Vamos falar do mercado do chocolate, tá? A Ásia, ela está começando a consumir muito chocolate, o Oriente Médio também. Você sabe que o forte do Oriente Médio é café, mas está começando a haver um grande consumo de chocolate e a consciência dos consumidores está aumentando em relação à garantia da origem desse cacau. Esse cacau que produz o chocolate. Então, eu não vou consumir qualquer chocolate. Para todos os produtos, na verdade. Para todos os produtos. Nós temos também uma proposta, isso a gente absorve muito da V-Chain, de dar à cadeia da produtiva características de supply chain, onde na barra de chocolate que vai ser produzida de todo esse processo, vai ter um QR Code, onde eu sei qual foi a fazenda que produziu, qual foi a família que colheu, e isso gera para mim uma garantia do valor do produto. Não somente isso, como o cacau tem uma oferta muito menor do que a demanda. Os estudos comprovam que em cinco anos vai haver um apagão de cacau de qualidade para a produção de chocolate. E aliado a isso, as pessoas estão exigindo cada vez mais chocolate com maior concentração de cacau. Então, nós temos dois princípios que vão fazer a valorização do cacau. Um, mais pessoas consomem chocolate e querem um chocolate com maior qualidade, com maior TO. Dois, eu tenho uma menor produção por conta de fatores climáticos, de fatores sociais, o que vai diminuir a quantidade de oferta de cacau no mercado. Tá certo. Então, Tassi, ah, e uma última coisa. Nesse momento, como que a pessoa faz para adquirir o token? Excelente. Hoje nós temos a página Cacau Digital no Instagram e cacaudigital.io. Como a Cacau Digital tem lastro, nós emitimos 10 toneladas, as 10 toneladas foram vendidas, nós fabricamos chocolate, vendemos e a indústria está enviando essa semana a nota fiscal. E aí, quando a indústria enviar a nota fiscal, nós vamos fazer o recálculo de stake. E daí nós vamos, quando eu falo stake, não stake no nosso modelo, mas estoque. Nós vamos fazer o recálculo de estoque e vamos emitir uma nova quantidade de toneladas de cacau. Então, hoje, nós estamos com todo o nosso estoque vendido, porque como é uma moeda que tem lastra, a gente comprova o estoque no próprio blockchain. Então, acredito que nos próximos... Qualquer um pode fazer a auditoria disso, qualquer um pode olhar... E vai ver a nota fiscal, a nota fiscal de compra do cacau, a nota fiscal de envio para a fábrica, a nota fiscal de venda desse chocolate. Nós acreditamos em um modelo de gestão transparente, onde tudo é registrado em blockchain. Certo. Muito obrigado, então, por estar se compondo o seu tempo. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço. Galera, muito obrigado por ter assistido. Mais informações a respeito da Cacau Digital aí na descrição. Até mais.